O setor de segurança pública, servidores municipais e outros segmentos participaram da capacitação promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Qualquer criança ou adolescente pode ser alvo de abuso, exploração ou pode ser vítima de violência física, sexual, psicológica, além de sofrer abandono ou ser negligenciada. Em Três Lagoas, os casos de violência contra a criança e o adolescente têm aumentado nos últimos anos. A assistente social Isabela Eugênia, do Centro de Referência, o CREAS, explica que a maioria dos casos de violência contra essas vítimas acontecem no âmbito familiar e reforça que esses casos devem ser denunciados. Porque quando nós falamos aqui, criança vítima de violência, a gente não trata apenas da violência sexual, mas ela também pode ser vítima de violência física, violência psicológica, temos até a violência institucional, então a violência moral. Então quando isso acontece, acontece infelizmente no âmbito familiar. A maioria dos casos que nós atendemos hoje no nosso município, a grande maioria acontece intrafamiliar e quando é extrafamiliar, é alguém muito próximo da família, pode ser um amigo ali da família, como eu disse para você, a intrafamiliar pode ser o próprio pai ou às vezes o padrasto, né, que comete essa violência contra a criança. Então, essas violências, né, sexual, violência física cometida ali no meio familiar ou extrafamiliar, ela, a criança traz essa revelação e aí quando isso acontece, já trazendo isso para o âmbito daquilo que deve ser feito, até como uma orientação para a família, deve ser feito, sim, um registro de boletim de ocorrência. De acordo com dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Três Lagoas, em média por ano, acontecem mais de 100 casos de violência contra a criança e o adolescente. Neste ano de 2023, já foram registrados 20 casos, número alto para a nossa cidade. Em Três Lagoas, os casos são registrados na Delegacia de Atendimento à Mulher. É um número alto. Inclusive, nós, enquanto departamento, né, quanto CREAS, a gente realiza toda a captação, né, desses números. Aproximadamente, no ano passado, foi um registro de 97 casos de violência sexual contra a criança e adolescente. Então, assim, é um número grande. E para melhor atender essas vítimas, que Três Lagoas realizou o curso de capacitação para implementar a escuta especializada. A escuta especializada, ela é um serviço de atendimento à criança e adolescente vítima de violência ou testemunha dessa violência. Esse atendimento, ele vai ser feito visando ouvir essa criança de forma que ela não seja revitimizada. Porque quando essa criança traz essa declaração, essa revelação dessa violência, ela pode estar no âmbito escolar. Ela pode estar no âmbito lá do seu, da sua família ou em qualquer outro lugar. E aí, quando ela é ouvida, ela vai ser ouvida por aquela pessoa e depois ela vai ser ouvida novamente. Porque isso vai ficar sendo feito questionamentos para ela e a orientação é que isso não aconteça. A orientação é que essa criança seja ouvida, seja por um profissional capacitado para ouvi-la. E ela vai falar aquilo que ela deseja falar. Ela não vai ser questionada o tempo todo. Ela vai ser ouvida dentro daquilo que ela quer falar. O que a gente chama de revelação espontânea. A capacitação envolve funcionários públicos municipais de vários setores da educação, da saúde e também da assistência social. A ideia é capacitar essas pessoas para que elas possam ouvir a criança e não promover novamente o choque sofrido pela violência. Foram dois dias em que os servidores municipais passaram por essa capacitação. No intuito de garantir a proteção e o cuidado da vítima, pode ser realizada pelas instituições da Rede de Promoção e Proteção, formada por profissionais da educação e da saúde, conselhos tutelares e serviços de assistência social. Quem ministrou essa capacitação foi o professor de Direito à Criança e do Adolescente, Roberto Fuc de Almeida, de Santa Catarina. Ele foi o palestrante e explica que a criança não pode mais reviver os traumas sofridos pela violência. E o que nós estamos fazendo aqui é capacitar essa rede de atendimento aqui de Três Lagos para que eles estejam aptos a não provocar a revitimização, que é a constante repetição que a criança tem que fazer da violência que sofreu. Isso não pode mais acontecer desde 2017. Então nós temos que capacitar essa rede para que isso não aconteça. E é isso que nós estamos fazendo aqui em Três Lagos. Ainda de acordo com o palestrante, a explicação mais recorrente se refere à reprodução das experiências de violência familiar vividas e durante a infância. E o especialista pontua que esses traumas podem ser superados. Sim, veja que a criança é um ser em desenvolvimento. A partir de um trauma a gente consegue trabalhar que se cure esse trauma para que ela viva o normal. Veja, até vou usar aqui uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz que as crianças não nascem prontas, elas são seres em construção. Então, se elas sofrem um trauma com ajuda psicológica, psiquiátrica, médica, social, elas podem superar esse trauma e ter uma vida normal. Mas por que é importante a gente detectar essas violências tão cedo? Porque veja, nós temos estatísticas que são graves, que por exemplo, todos os violentadores sexuais, 95% deles sofreram violência sexual na infância. Se a gente não trata, há muita probabilidade de ela replicar essa violência na vida adulta. Se a gente trata e cuida, afeto, carinho, atenção, é muito provável que ela não replique essa violência depois. Por isso, a importância de detectar violência logo cedo e ter os acompanhamentos que deve o direito dessa criança ter para superar as consequências. E vale lembrar que o Disque 100 é para denúncias de violência contra a criança e o adolescente.